A próxima música não é nossa, é de uma das minhas bandas preferidas. A música se chama Eu Tenho Pressa. Eu Tenho Pressa de Vencer Eu Tenho Pressa de Vingar Vencer para me suceder Vingar para me realizar Eu Tenho Pressa de Vencer Eu Tenho Pressa de Vingar Vencer para me suceder Vingar para me realizar Eu Tenho Pressa de Vencer Vivendo assim eu vou morrer Vivendo assim eu vou matar Eu Tenho Pressa de Vencer Eu Tenho Pressa de Vingar Vivendo assim eu vou morrer Vivendo assim eu vou matar Eu Tenho Pressa de Vencer Eu Tenho Pressa de Vingar Eu Tenho Pressa de Vencer Eu Tenho Pressa de Vingar Vencer para me suceder Vingar para me realizar Eu Tenho Pressa de Vencer 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 Eu vou morrer Vivendo assim eu vou matar Eu tenho pressa de vencer Eu tenho pressa de vingar Vivendo assim eu vou morrer Vivendo assim eu vou matar Eu tenho pressa de vencer Eu tenho pressa de vingar Vivendo assim eu vou morrer Vivendo assim eu vou matar Eu tenho pressa de vencer Eu tenho pressa de vingar Eu tenho pressa de vencer Eu tenho pressa de vencer Eu vou matar Agora é me responsabilidade Eu tenho pressa de vencer